Só felicidade Fundo de quintal Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Pra que você tá tão feliz Dá um grito Solta o risco Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Sou feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Hoje é só comemorar Pra que você tá tão feliz Dá um grito Solta o risco Não disfarça Pra que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o risco Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Sou feliz Em saber que você vai bem Só felicidade